operação agora no Rio de Janeiro combate fraudes em máquinas de pelúcias. A repórter Diana Rogers acompanha e traz as informações pra gente desta manhã. Bom dia Diana. Bom dia Kátia Pereira, bom dia pros ouvintes. Pois é Kátia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizando nesta manhã essa operação contra fraudes nas máquinas de pelúcia batizada de Mãos Leves 2. Essa operação tem o objetivo de cumprir dezenove mandados de busca e apreensão e endereços ligados aos integrantes da quadrilha. Desses dezenove mandados, dezesseis estão sendo cumpridos aqui no Rio de Janeiro e três em Santa Catarina, na cidade de Itapema. Os investigadores descobriram o seguinte, que existe uma quadrilha que frauda o sistema operacional das máquinas impedindo que qualquer pessoa consiga pegar os brinquedos. Segundo os policiais, os criminosos programam as máquinas pra conseguir içar o brinquedo somente depois de determinadas tentativas. Isso é possível através de uma corrente elétrica que a máquina libera e que permite gerar uma potência suficiente para a garra pegar o brinquedo. Ou seja, antes disso, antes da tentativa programada, a garra fica enfraquecida e não consegue içar a pelúcia. Um dos alvos de busca e apreensão dessa operação é um galpão da empresa Black Entertainment, onde a quadrilha manipulava as máquinas. A quadrilha fazia, portanto, esse esquema de fraudar os equipamentos. As investigações começaram em maio deste ano, após a operação Mãos Leves 1, que identificou que as empresas Black Entertainment e London Adventure utilizavam bonecos de pelúcia falsificados de personagens de marcas registradas em máquinas localizadas em shoppings da região metropolitana do Rio de Janeiro. E na ocasião, várias máquinas e pelúcias falsificadas foram apreendidas, permitindo, portanto, essa segunda fase da operação, que agora identificou as fraudes nas máquinas. Segundo a polícia, a quadrilha cometeu crimes contra a economia popular, contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associação criminosa e contravenção de jogo de azar. As investigações continuam. E aí